A greve dos bancários começou ontem no sul de Minas e 18 agências de pelo menos 7 cidades aqui da região aderiram ao movimento. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão paralisados por tempo indeterminado. A greve começou, foi deflagrada a nível nacional na quinta-feira passada. E a partir de ontem, na segunda-feira, esse movimento começou a crescer no sul de Minas. Hoje nós já temos paradas as agências da Caixa Econômica Federal em Lavras, Bom Sucesso, Oliveira, Perdões. No Banco do Brasil, em Verginha, já estão paradas as agências do Banco do Brasil. Em Lavras também estão. Já os bancos privados estão parando de forma alternada. Cada dia, uma agência entra em greve. Ontem parou o Bradesco, hoje está parando o Banco Itaú, em 6 cidades da região, totalizando 18 agências. Segundo o sindicato da categoria, as reivindicações são as seguintes. Reajuste salarial de 5% de ganho real. Reajuste no ticket de alimentação, no valor de 680 reais. Participação nos lucros, com 3 salários mínimos e mais 5 mil reais. Melhores condições de trabalho, como o fim do assédio moral. Hoje vocês sabem, todos sabem, os grandes lucros que os bancos têm a cada semestre. E isso é conseguido pelos bancários, com muito trabalho, batendo as metas que elas são excessivas, são grandes. E essas metas são cobradas em cima dos bancários. E isso tem uma consequência. Tem consequência que o próprio bancário acaba adoecendo. O presidente do sindicato dos bancários comenta que 25% dos funcionários de um banco hoje no Brasil trabalham doentes, sob forte pressão para resultados e com medo de perder o emprego. Então, uma reivindicação nossa é essa melhoria das condições de trabalho, com o fim do assédio moral e o fim das metas abusivas também. Obrigado. 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 Obrigado.